Não quero parecer clichê falar disso, mas eu fui almoçar agora, o carinho das pessoas é impressionante, ainda me toca, a quantidade de gente que vem falar que ora torce é muito grande, muito grande, falar também porque eu vim do norte agora e o carinho deles foi impressionante assim, impressionante, é algo que eu não consigo nem falar aqui e chego aqui mais carinho, é algo que me toca de verdade, ganhei esses presentes, nossa, só chocolate, eu tô virando chocólatra né, vocês sabem, alguém quer dividir comigo? Foi esse presente que eu ganhei em Manaus, cara coisa linda meu, maquete do Morumbi, time do coração, tá perfeito meu, obrigado viu, olha eu fico olhando todo dia pra ele.